O que é que eu vinha hoje falar de uma cena que aconteceu no sábado de manhã que foi, pela primeira vez em muito tempo, nós tivemos um pivô de telejornal preto! Quem é que foi a pessoa menos contente com isto, o único preto da sala? Que deve ter passado o dia inteiro a receber mensagens de amigos a dizer Puto, um dos teus está lá! E o gajo está tipo, não me faço puta ideia que é este gajo! Mas houve aquela cena e depois eu comecei a falar Mano, para mim, eu sou sincero, é bacana, foi importante para ti o gajo apresentar as notícias, mano? É que se foda, não é? Um gajo que começa a resposta com, epá, está dito, tranquilo, tranquilo Por que a minha cena foi? Por que é que a malta falou tanto isto? Eu comecei a ler tweets, houve um tweet que eu adorei Houve uma gaja que disse, sim, ele é preto Aliás, não foi preto, foi negro, a tensão foi esta Sim, ele é negro, mas mesmo assim fez um ótimo trabalho Não, foi tipo, mas mesmo assim foi muito profissional Uma merda, sim, eu fiquei, quão racista esta gaja é Tipo, ah, mas mesmo assim Ela estava a esperar o quê? No final o gajo disse, essas foram as notícias E, ah, agora vou comer grande na cachupa Tu imagina, o gajo já ouviu as notícias só a dizer, tipo Não, esses dreads aí do novo banco roubam bué, é sui, já? Rouba bué, é sui É claro que eu entendo a importância disto porque isto representa uma série de malta A mim não me representa, estás a ver? Imagina, o gajo estava lá a dizer assim Não, Covid-19, ah, fodeu, bué da gente, parece o Quinto Bengala A mim não me representa Agora, se eu tivesse um gajo, mano Se eu tivesse um gajo lá no telejornal a dizer assim Não, o Covid-19, faleceram mais de 400 pessoas, está tudo fodido Está-lo com uma puta da tua mãe Aí eu já me identificava, estás a ver? Aí eu dizia, tipo, não, este gajo é dos meus Este gajo é dos meus Só que eu começo a pensar, ok, a SIC tem um preto, está fixe Mas a TVI está a ficar para trás E a TVI tem merdas para resolver Com vocês, malta do norte Então eu estou a imaginar que a TVI vai contratar um gajo do norte para dar as notícias Só que a cena foi Na SIC contratavam um pivô que por acaso é preto Aqui vão contratar um gajo do norte que por acaso vai dar as notícias Eu nem tenho de ser pivô Os gajos estão tão desesperados que eles estão tipo Arranja-me um, bem um qualquer Bem, tipo, uma cerda Ora, bem-vá aqui Não tem noção Eu estou a imaginar, bem O gajo do norte também as notícias Oh, as judeus da puta do novo banco Era o fodeu, os gudalhos Era o fodeu, os gudalhos Claro, eu não estou muito preocupado Porque, aliás, agora também estou a mentir Porque a TVI já tem um programa Praticamente só com o pessoal do norte O fantástico Big Verada Repara como já ninguém riu Quando era para ir para até um jornal dizer Merda, a malta do norte Ahhhh Quando digo, vamos para o Big Verada Oh, está tudo Mas é verdade, eu sou sincero Há aqui malta Põe-me palmas, quem é que vê Big Verada? Claro, não, calma Está aqui toda a audiência da RTP2 Caralho, ninguém vê aquela merda É tudo aquela malta que diz Não, ok Oh, opá, deviam dar um documentáriozinho Sobre para ir Oh, opá Talvez a Guilherme não podia estar a apresentar Uma coisa sobre a crise que é cá No Zimbábue, por exemplo Estão mais interessantes Agora, eu sou sincero Eu vejo o Big Verada E, mano Não há nada que bata Eu estava a ver o Big Verada E eu só a pensar Foda-se Estas pessoas São reais, mano Porque quando tu estás a ver uma série E alguém é estúpido E tu dizes Ah, está bem escrito Aquilo são pessoas reais, mano Ou eu ouvi No Big Verada alguém dizer Oh, sempre te respeitei Mas foste uma vaca E eu fico Foda-se Qual vaca tu tens de ser Para uma pessoa que sempre te respeitou A te dizer Olha, é assim Nunca houve merda Mas ganda vaca E é tipo Como que é sempre Malta do Norte A falarem Pá, ainda há pouco tempo Houve uma discussão Entre duas gajas lá E para mim É do caramba Ver gajas Eu discutei é fixe Ver gajas É sempre tipo Oh, ai Porque há um ponto Um gajo Quando fica irritado Fica uma besta Ou uma gaja irritada Fica uma chaleira Fica tipo Só vos falta Começar a tampinha Aqui em cima Assim Uma forte salva-te palmas Para o Eduardo Que está a fazer Obrigado Mandou-me um comentário Obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.